O que é a Colômbia? É por causa dos maiores narcotraficantes que tinham aqui na América do Sul, que acontecia isso, envolvidos com tudo. Mas o judiciário precisa de uma reforma urgente para você não dar brechas para essas explicações legais. Eu tenho certeza que essa decisão está amparada na lei, mas tem que haver uma equivalência. Você não pode fazer uma coisa dessa. Por quê? E o que acontece? Depois, com o final da prisão em segunda instância, quase todos os presos do Brasil vão estar em prisão temporária, na prática. Estou falando aqui metaforicamente. Como ainda requer a possibilidade de recurso. E a pessoa não pode ficar sem o julgamento indefinitivo, indefinidamente, ou até a pena que seria imposta ser ultrapassada. Você imagina você ser preso por um roubo simples, sei lá, por exemplo, e ficar, ser condenado a três anos, a quatro anos, e você, nesses três, quatro anos, não ter sido julgado ainda definitivamente. E ninguém ser punido por isso. Nenhum juiz que simplesmente não foi com o processo até o final, ter nenhuma punição sobre isso e ficar dando essas possibilidades. Só um exemplo, não é um exemplo em concreto sobre o fato ocorrido, mas fica muito marcante. Fica muito marcante. Você vai lá e procura um foragido para devolver os bens. Eu tô vendo aqui... Ô, Carlos, é zoeira isso aqui. Um helicóptero avaliado em 7.2 milhões, que a Polícia Civil está usando. Uma embarcação de 60 pés de 5.2 milhões. Dois luxuosos imóveis em Angra dos Reis. Um Porsche, quatro jet ski, quatro computadores e 33 telefones celulares. Cara, isso é uma piada, né? Mas é absurdo. Mas o que dá medo é até que nem... Outro dia a gente estava falando com o Luiz Felipe, deputado federal. Ele estava falando, não, precisa de uma nova Constituição. Mas dá medo, você tá doido? Dá medo de fazer isso com o pessoal que a gente tem lá. Você vê algumas decisões do Judiciário? Você vê algumas decisões do TJ? Teve uma última que eu vi, que foi a decisão do TJ, acho que do Rio, que teve um cara que estava fugindo da polícia, saiu fugindo. Foi uma perseguição de 10 quilômetros. Aí ele foi preso, aí não foi pego com nada no momento, provavelmente aí dispensou nesse caminho. Mas aí foi preso pela resistência. E outros crimes menores. O juiz liberou ele porque disse que isso daí é um reflexo dele, que aí se assustou com o policial, que isso daí, a fuga foi um reflexo humano e tal, da necessidade de fugir. Pelo amor de Deus, meu. Primeiro que isso daí tá incentivando, tá abrindo um precedente, incentivando a todos, que é óbvio que tem alguma coisa, fugir da polícia. Segundo, a direção perigosa, quantas pessoas ele colocou em risco nessa fuga, inclusive a vida dos próprios policiais. Claro, com certeza. E terceiro, que mensagem tu tá dando pra polícia? Que mensagem você tá passando lá, ali, pra polícia? Isso é um risco. Eu tenho visto algumas decisões judiciais que, meu, as pessoas, eu não sei o que eles querem. É totalmente, um total desconhecimento sobre segurança pública. Ou vivem em alguma utopia imaginária. Não, não, deveria ser assim. Você para... Pare, polícia. E a pessoa para... Sei lá, algo assim, né? Algo de outro planeta. Essas pessoas, elas vivem... Primeiro que a maioria são de um nível social muito alto e teve a sua vida toda fora da realidade. e não tem ideia do país, do quão violento é o país que a gente tá. E são doutrinados na universidade. Foi você que mandou um vídeo de uma audiência de custódia, não foi? Sim. Você marcou no Instagram que o rapaz foi preso ali em flagrante. Foi preso, confessou o crime de perigo. Isso é absurdo. Mas eu fiz mesmo. O promotor liberou ele e falou que não... Não, ele tem residência fixa. Não sei se ele tava traficando em casa, mas eu vou contar pra esse promotor que a maioria dos traficantes traficam em sua própria casa. Precisava de encontrar os casos, ele não saiba. E falou que não ia botar tornozeleira eletrônica, porque isso pode estigmatizá-lo, coitado. Abriu sorriso daqui até aqui, meu. Daqui até aqui. Pode ter certeza que amanhã ele tá procurando emprego. Ele falou, não, agora eu vou procurar emprego. Nosso judiciário tá uma vergonha. Assim como a nossa política, porque... E os presos do dia 8? Não, aí não. Esses aí, esses são perigosos. É só de um lado, isso é perigoso. As senhoras, os senhores... Isso é um risco. É um risco. Andar com a bandeira do Brasil, com a Constituição, com a Bíblia na mão, isso é um risco. Cantar o hino nacional na frente do quartel, isso é absurdo. E falou... E falou...